Seja você também um TKG, Toys Kids Go, inscreva-se já! E aí meus amiguinhos da TKG! E hoje, continuando com a série dos desenhos da Turma da Mônica Festa Junina, nós vamos desenhar o Chico Bento! Tocando a sua viola na Festa Junina e animando a galera! Quer ter também um desenho e homenagem aqui no canal? Deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe nos comentários abaixo o nome do desenho que gostaria que fosse feito! E agora vamos desenhar! E agora vamos desenhar! E agora vamos desenhar! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Que tal ser o homenageado do próximo desenho? Se inscreva no canal, deixe o seu like e comente abaixo o desenho que gostaria que fosse feito. Tchau, tchau!